Minha vida inteira foi sempre a música, eu cantava 4, 5 horas por dia, mas ninguém me falava canta, pratica, não, sozinha na minha casa, eu sonhava ser cantora algum dia. Gisele, muito prazer, muito obrigado por me receber aqui. Onde que estamos? Estamos em Dubai, no Hotel Fairmont, em La Palmeira. Eu sou cantora, também fotógrafa, mas cantora, há muitos anos, estou em Dubai há 14 anos, e eu estou cantando em um restaurante brasileiro, uma churrasqueria, então canto música brasileira, música latina, música em inglês também. E agora, o que te trouxe a Dubai? Oh meu Deus, e na música. La música? Na música, meu sonho de ser cantora, na verdade, sim, sim. Você já era cantora no Paraguai? Eu cantava já no Paraguai, e depois me falaram que havia uma oportunidade para um contrato, então me ofereceram uma oportunidade para vir a cantar a Dubai. Como que você vê essa cena musical aqui em Dubai? É muito variada, tem de tudo, de tudo, porque aqui temos muitas nacionalidades. Acho que é o país que tem mais nacionalidades juntas em um só país. Tem de tudo, tem muitas oportunidades, muitos hoteles, restaurantes, bares, então eles precisam, na verdade, Dubai precisa muito de entretenimento, dos músicos precisam muito. Nesse mix cultural todo, você consegue ver a cultura local também? E talvez a música local? Sim, 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 sempre. Todos os dias você dá uma volta por Dubai, e se ou se você vai escutar carros com música árabe. É linda música, eu gosto muito. Você já teve alguma experiência cantando música árabe também? Eu canto um pouquinho. É? E tem uma canção. Você pode mostrar pra gente? A ver, sim, um pouquinho. O que que é essa música pra você que te faz sair de casa pra explorar o mundo e mergulhar numa cultura diferente? Pra mim é tudo. Minha vida inteira foi sempre a música. Eu cantava quatro, cinco horas por dia. Mas ninguém me falava canta, pratica. Não, sozinha, na minha casa. Eu sonhava ser cantora algum dia. E a verdade é que eu tinha um sonho, mas não tinha esperanças naquele então, porque em Paraguai não havia muita oportunidade. E depois, quando eu empecei a cantar no karaoke, e aí me encontraram. Fui achada. E me falaram dizer, você tem muito boa voz, tem que venir a cantar no nosso grupo, no nosso banda. Ah, eu falei, meu Deus, gostaria muito, obrigada, sim. E empecei. Empecei com eles e depois com outros grupos, outros músicos, e assim fui trabalhando e perfeccionando-me, puliéndome, volvendo-me uma cantora real. Como que você se sente hoje, trabalhando com isso que você ama, especialmente fazendo a música latina? Bendecida, agradecida a Deus. É verdade, o sonho se cumpriu. Eu gosto de tudo. É bebê, samba, por suposto, coisa nova, também amo o pagode. Meu Deus, adoro o pagode. Também satanismo universitário e todas essas... A verdade, eu te falo uma coisa. Em Paraguai, gostamos muito da música brasileira. Você vai na Asunción ou no Paraguai, você escuta na rádio. Tudo o que o Brasil tem como último sucesso está na rádio ou está em Paraguai também. Então, para nós, não é nada novo. Incluso eu te falo, quando eu tinha 15 anos, era o avocador Che Bahia. Você lembra? Eu chan, chan, chan. Nós dançávamos tudo. Sabíamos toda a coreografia. Então, quando eu quero a gente fazer dançar aqui no restaurante, eu canto isso. E eles passam os passos, tudo. E Dubai é um lugar interessante para se visitar? Sim, muito. Atividades como na praia agora, que o clima está bom. Então, a praia é muito linda. Tem um deserto, é safari. Tem que ir a safari. Depois, por suposto, ir a conhecer Burj Khalifa, Burj Al Arab, passar por aqui por La Palmeira. E Dubai tem muitas coisas. Muito linda. E muito seguro. Eu amei, amei. Uma das coisas que me fiz decidir ficar em Dubai, é a segurança. Mulher sozinha. Eu, às vezes, passei o meu cachorro às quatro da manhã. Não passa nada. Não passa nada. Se você esquece o seu telefone aí, você vai achar aí. É incrível. Isso é muito importante. Olha, muito obrigado por ter me recebido aqui. Eu te agradeço muito. Gostei muito desta visita, é verdade. Obrigada por me acompanhar no violão. Gostei muito. Gostei muito. Gostei hoje. Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Todo o meu volta, é triste E aí, o amor pode acontecer Se não volte a você, me sinto